O Sítio dos Grandes Fluxos está de volta! Sítio do Naldo! Isso mesmo, Sítio do Naldo! Pra marcar a volta nos grandes eventos... Tem o grupo que é sucesso onde passa! Grupo A Rapaziada! E pra completar a festa tem o Arrasta Multidão do Maranhão! Fruta Nativa! É dia 10 de outubro, a partir das 14 horas, no Sítio do Naldo! Apoio Certa Informática! JR Pneus! Amaril do Filho! Prime Clínica Veterinária e Pet Shop! Fran Empréstimo! JL Impost! Rústico Bar! Caipirinha Uvarada! Em pleno funcionamento dentro do clube! E Francisco Najib! Sítio do Naldo! Bota com 200!